Estamos de volta, concorrência. Para te maltratar novamente. Cadastro a nossa promoção. No comando das mixagens. DJ Diogo Andrade, esse sim faz a festa. Fragola Som. Módulos, alarmes, travas, índice do filme, personalizações e concertos em geral. Dois mil e doze. Fragola Som. Para tudo. Quem gosta de perereca, dá um grito. Vai, Perereca! Quem já tomou a mulher do amigo, dá um grito! Daniel e puxa o mate, puxa o mate, puxa o mate Ela sente e levanta, essa mulher não se cansa Ela sente e levanta, essa mulher não se cansa Ela sente e levanta, essa mulher não se cansa Ela sente e levanta, essa mulher não se cansa Olha o que ela faz Tira a calcinha, tira a calcinha, tira a calcinha e roda no alto Me beija na boca, me ama no chão Me beija na boca, me ama no chão Me tira a calcinha e roda no alto Quando toca geral dança, dança Ai que vontade de meter Ai que vontade de meter Meteu um pé de casa e nunca mais aparecer Meteu um pé de casa e nunca mais aparecer Ai que vontade de meter Ai, que vontade de meter Meteu o pé de casa e nunca mais aparecer Meteu o pé de casa e nunca mais aparecer Quem gosta de fazer fumaça? Oh, 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 cadê o mistério? Oh, 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 cadê o mistério? Atenção você aí do lado Vai tomar banho, você tá fedendo a suvaco É remoto Senta, 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 senta É remoto É remoto Senta, senta, senta É remoto É remoto DJ Diogo Andrade, esse sim faz a festa Atenção Ricardo, seu namorado te aguarda na portaria Eu digo, os bonitinhos estão virando um viadinho As novens estão passando, as novens estão passando Põe no chão, põe no chão, põe no chão As novens estão passando, as novens estão passando As novens estão passando, as novens estão passando Yeah, I think you can get away, you should know I'm just here to say hello Queimada que sou eu Queimada que sou eu Queimada que sou eu Vou ficando lá embaixo Acesse www.djdiogoandrade.com.br Vou ficando lá embaixo Vou ficando lá embaixo Vou ficando lá embaixo Vou ficando lá embaixo Eu subo, desço, eu esco laxo Vou ficando lá embaixo Vou quicando lá embaixo, vou quicando lá embaixo Eu subo, eu desço, eu esculache Todo mundo me olhando, porque eu não se cego faz Vou quicando lá embaixo, 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 embaixo Quando eu subo devagar, todos pensam que eu parei Eu tô pronta pra descer de novo e eu esculachei Vou quicando lá embaixo Tiago Eventos, sucesso em todos os dias Todo Brasil Vou quicando lá embaixo Eu subo, eu desço, eu esculache Todo mundo me olhando, porque eu não se cego faz Vou quicando lá embaixo, 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 embaixo Quando eu subo devagar, todos pensam que eu parei Eu tô pronta pra descer de novo e eu esculachei Vou quicando lá embaixo Vou quicando lá embaixo Tô 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 quicando lá embaixo Mata nani, mata nani Mata nani, mata nani Minha cabeça já tava ficando tonteada Já tava ficando daquele clima Quando ela mandou assim pra mim eu não aguentei Que isso, que isso, que isso Deixa eu sentar na sua cama Deixa eu sentar na sua cama Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil Onde você não é assim, não é isso Acesse www.djdiogoandrade.com.br Onde você não é assim, não é assim Minha ponta com o dedinho Tapa na cara, o beijo na boca Minha ponta com o dedinho Tapa na cara, o beijo na boca Eu e você, nós dois, só fecho com mulher louca Eu e você Escolhe uma opção, o tapa na cara Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Deixa eu sentar na minha ponta com o dedinho Oh mulher, já sei o seu desejo Chegar de violência e vem aqui me dar um beijo Chegar de violência e vem aqui me dar um beijo Minha ponta com o dedinho Dá pra lá caro, beijo na boca Minha ponta com o dedinho Dá pra lá caro, beijo na boca Eu e você, nós dois só fechou com a mulher louca Eu e você Escolhe uma opção, o tapa na cara No ponte do beijo, hein? Escolhe uma opção, o tapa na cara O ponte tesão é assim DJ Diogo Andrade Esse sim faz a festa Tapa na cara Tapa na cara Tapa na cara Frajola som Módulos, alarmes, travas, índice do filme, personalizações e concertos em geral Música 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 Nega que não quer Pula a vitória comigo Nega que não quer Pula a vitória comigo Duvido, duvido Vai me esquecer e nosso lance tá perdido Duvido, duvido Rosa de bofosa vai recusar, foi perdido Duvido, duvido Consegue dormir sem muitos os olhos no ouvido Duvido, duvido Duvido, duvido Duvido, duvido Duvido, duvido Todo mundo sabe que ela é do mal Mas estamos vivendo algo sobrenatural Eu penso nela o dia todo, todo dia o tempo inteiro De segunda a segunda, de janeiro a janeiro Fora de cogitação, não querer ela passar Fora de cogitação, agora mesmo Me entende, sei que pensei na bola Mas todo mundo erra, eu desisto de mim Mas não desisto dela Eu desisto de mim, mas não desisto dela Eu desisto de mim, mas não desisto dela Eu desisto de mim, mas não desisto dela DJ Diogo Andrade, esse sim faz a festa Fazer de boboço, vai recusar meu pedido Duvido, duvido Consegue dormir sem meus cussurros no ouvido Duvido, duvido Todo mundo sabe que ela é do mal Mas estamos vivendo algo sobrenatural Pensa nela o dia todo, todo dia o tempo inteiro De segunda a segunda, de janeiro a janeiro Fora de cogitação, não querer ela pra sempre Fora de cogitação, agora mesmo me entende Sei que pisei na bola, mas todo mundo erra Eu desisto de mim, mas não desisto dela Eu desisto de mim, mas não desisto dela Vira neve e dispara, tá dançando no salão Atira Lampião, atira Lampião Maria bonita, desce e fica no chão Atira Lampião, atira Lampião Acesse www.bjdiogoandrade.com.br Campeão, campeão Campeão, campeão Campeão, campeão Miralely dispara, tá dançando no salão Maria bonita, desce e fica no chão Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se tem mulher solteira, se tem mulher solteira, atira, 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 atira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Sem, 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 sem Da Odessa, da Odessa, meu chefe que falou me mandou essa Diorrete Da Odessa, da Odessa, meu chefe que falou me mandou essa Diorrete Da Odessa, da Odessa, meu chefe que falou me mandou essa Diorrete Diago Eventos, sucesso em todo o Brasil Da Odessa, da Odessa Da Odessa, da Odessa, meu chefe que falou me mandou essa Diorrete Da Odessa, da Odessa, meu chefe que falou me mandou essa Diorrete Da Odessa Da Odessa DJ Diogo Andrade, esse sim faz a festa Diorrete 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 Dior będą Diorrete Diorrete here Música 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 DJ Diogo Andrade, esse sim faz a festa. Música Música Acesse www.djdiogoandrade.com.br Música 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 Tiago Eventos, sucesso em todo o Brasil. Música 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 E J Diego Andrade, esse sim faz a festa. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Na minha cama A mina feira A mina feira E se fizer gostosa A mulherada vem pra cima A mina feira E se fizer gostosa A mulherada vem pra cima A mina feira E se fizer gostosa A mulherada vem pra cima A mina feira E se fizer gostosa A mulherada vem pra cima DJ Diogo Andrade, esse sim faz a festa E não desgruda de mim Na mesa tem Red Bull, Absolute e o Xandão Se quiser mais alguma coisa, é só pedir para a som Tá tudo liberado, aqui nunca falta grana Mas no final da noite a festinha é na minha cama A mina feira, a mina feira E se fizer gostosa, a mulherada vem pra cima A mina pira, oh, a mina pira E se fizer gostosa a mulherada vem pra cima A mina pira, oh, a mina pira E se fizer gostosa a mulherada vem pra cima